É mesmo, é baixinho pançudo, não tem personagem de baixinho pançudo. É, não dá. Como é que tu bate o combate, Rush? Baixinho pançudo, viado. Tem vários, pô, para. Porra, tu vai ser o bardo do time, tu vai cantando a música. Não, ele ia ser ferreiro, alguma porra assim. Ferreiro, Rushinho. Ele pegando no ferro, louco. Tu ia pegar no meu ferro, eu. Caralho, eu ia ser aquele guerreiro alado, tá ligado? Que protege o filho do rei, o que é o guerreiro mais fita. Full da estressa, mané. Full da estressa e inteligência. Ia ser o segurança do Messi, viado. Ninguém fica perto. Caralho, isso é sinistro, viado. Segurança do Messi é pica mesmo, tá? Segurança do Messi é brabo? Ele fica doido, tem que ver os vídeos, filho. Por que tu não faz um vídeo no Tik Tok? Tentei agarrar o Messi, tu vai ver ele chegando antes de tudo. Viado, eu vou, mané. Não sei se tem cara aqui, não. Olha lá, o senhor andando sozinho, hein, tio. Mas vai morrer, fala que é o destino. Cala a boca, cala a boca. Olha lá, ó. Área azul ainda. Alta periculosidade. Alta taxa de perigo. Ah, tem meu parceiro, tu tá me botando para F, viado. Vamos lá, vamos lá. Perdi a linha, viajei. Tá boa. Quer dizer. Eu até que ganho, queria só uma Scar. Vamos pra cá, sai, tropa. Aí, ó, no Bru só fala isso, só fala isso também. Uma Scar, mas modificada. Só nasci pra matar nesse joguinho aqui, ô, Gorila. Se ele não é doido, matador. No Bru ia ser o que, Gorila, na Roma Antiga? Mano, ele ia ser o filho do rio que eu protejo. Caralho, filho do rio que eu protejo. Aí, no Bru, você não ia ser guerreiro não, viado. Viado. Caralho, no Bru, ia ser o nobre, viado. O nobre garigudo, mané. O molequinho que eu protejo, porra. Porra, mano. E ele ia ser aqueles nobres mauzão, mané. Que tu passa do lado dele e mandava matar. Que ele sente cheiro, mané. O que é a porra é essa, viu? O que é o federal fudeu é papo, viado. Ele, velho, condenado. Ô, pá, foi bom. Me dá xarante, me dá xarante aí, ó. Bora, bora, bora. Vamos pagar essa drogação, por favor, mano. Que esse time é fraco pra caralho. Uxa, cuja. Caralho, mano. Eu vou garantir um, mas eu vou garantir o meu, hein. Mas a gente olhando aqui... Morri pra caralho. Moleque, viado, sem zoar, eu só voei, viado. Eu subi no lançador, muita gente me atirando aí, viado. Nas costas, na negativa, que porra é essa, viado? Derrubei o meu. Não é do time deles, não, não é do time deles, não. É outro time. Aí, eles caíram aqui, caíram aqui, caíram aqui. Cairam do lado de vocês. Derrubei o carro, rebota o carro, rebota o carro. A casa tava atirando lá, viado. Derrubei casa, derrubei casa, derrubei casa. Derrubei casa, derrubei casa, derrubei casa. Ah, porra! Pra boca. Thanks. Eu derrubei o da casa, viado. Fica no cooldown. Vai me enxergar aí, vai ser uma pica. Ah, até a 2. Vim pra cá, todo mundo voa pra aí, viado. Viado, muita gente aqui na praia. Pegue a capa, peguei a kill. Chayne já foi pro inferno. Peguei mais uma kill, morreu direto. O time dos caras ainda tá aí, viado. Comigo, comigo, tropa. No drone, no drone, no drone. No drone aqui do meu lado. Tô indo no Bru. Comigo, gado, o time deles. Calma, segura. Se quiser pra segurar, eu tô 100 metros. Tem um colado em mim no drone. Voa mais aí, no Bru. No Bru, 150 de dono no tiro. Deitei, deitei mais um do time deles. Tem outro comigo. Trancado aqui, tropa. Fiz granada aqui, velho. Boa. Deitei um aqui. Tem um trancado aqui, ó. Vamos embora. Comigo, tropa. Comigo, tropa. Matei, matei. Matei o racha. Emojizinho aqui. Correu direto? Não, não, não. Então, ele deve ter salvo. Agora, a gente vai fazer a troia que o nego faz com a gente. É de ir lá e eliminar logo do campeonato. É, já pega, já pega. Tô mandando emojizada aqui, filho. Pegar dinheiros aqui e comprar uma caça. Não, na verdade, eu já tenho pra caça. Matou o lado desse herói. É foda, hein, mano. Foi a missão acertada. Tá em outros. Tá em outros. Tá em outros. Vamo embora, vamo embora. Vamo pra onde? Vamo pra onde? Na caça, né? Tá na onde? Deixa esses botecos vivos aí, vendo. Head there. Vamo caça, então. A caça vem naquinha. A caça vem naquinha. Ela tá maluquinha. Doidinha querendo. Eu vou cair nela. Eu vou cair nela. Tá na onde, será? Já viu? Não vi. Mas tá aqui. Tá aqui comigo. Sacou você, irmão. Viado, derrubei e caí, viado. Já estão salvando? No meu pé. Salvando meu pé aí, ó. Dei capa. Finalizar doido. Ai, russo. Mais um, mais um. Mais um, mais um. Mais um. Você também. Outro, fino. Mais dois comigo, tá? Um tirou outro. Um tirou outro aqui, tropa. Trancado aqui. Oxi. Caralho, piado. Tá tudo uma bala aqui, tropa. Calo não, calo não. DT outro? Tem mais um aqui, trancado. Peguei ele, peguei ele. Tá, pô, viado. Aceito voltância, aceito voltância. Tá na tela, Serol? Aham, tá. Caralho, muito capo, viado. Vai ter um mano. Que é um monte de capa de 30, 50, viado. Aí dá cinco. Minus desgraçada. Minus desgraçada. Minus desgraçada. Minus desgraçada. Minus desgraçada. Tá lá, tá lá, tá lá. Peguei não. Trouxe caro já, Serol. O cara é a pena. Esse é caro não, você nem precisa. Vambora. O importante é voltar. Dropei um desgraçado. Vamos lá. Já vamos no próximo. Porque esse aqui é... Chumungos neles, time. Tá vindo doido, tá? Será que ele vai vir forte com o time ou vai vir querer só entregar pra morrer? Eu saio uma desespera. Serol, larguei o lançador aqui já pra gente se unir com nossos amigos ali. Nossos irmãs. Serol, tu não precisa, não precisa, porra. Mas eu quero, viado. Serol, não precisa. Mas eu quero, cara. Viado, mas você tem que abrir mão do seu querer. Viado, o cara na minha frente. Um tiro, um tiro, um tiro da direita. Tá, eu quero. O que tá na antena? Me rushando? Ruxando, de capa, derrubei no, bro. Viado, nobro deixando salvar aqui, viado. Aí, nobro, você é um... Era pra você morrer se eu não esperasse. Comigo, dois. Vazabundo, viado. Cai, que moleque não será, meu viado. Deteu de dentro do... Do bingolão, rush. Deteu daqui. Tem mais um comigo, rush. Tô em colante. Grupo. Que long, cool, there. Vamos, rush. Peguei, peguei. Viado, esse nobro é um doente. Rapaz, ter morrido todo mundo aqui nessa desgraça. Vai pra nós ir pro 2v2. Caralho, viado. Quando você papava nossas kills, nós não ficava puto assim, não, viado. É, 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 é. Calma, viado, calma. É, nós... Ô, sei lá, nós chegou num ponto que nós nem reclamávamos, mas só aceitava, tá ligado? O cara tá mandando matar, é... É 2x2, que a live caia, não sei o que. Eu acho que porra é essa, gorila. Cadê? Caralho. O cara... Poxa, o cara enviou a... O cara enviou a injeção na barriga. Eu falei, opa, já vim... É esse jogo aqui mesmo, Cirol. Ó, botei um pra lá ou pra cá, filho. Eu trabalhei muito pra pegar essa killzinha aqui, viado. Viado, eu queria uma pasta chica, do tristão. Se der aqueles capim ainda, ia ser uma kill bonita, né, gorila? Caralho, viado. Foi só red, só red. Nuke, nuke. Ai, viado, é foda. O lojinho ali, viado. Vou dropar uns que estão aqui. Acabou, viado. Acabou, viado. Acabou, viado. Dropei 4 que estão aí. Dropei 4 que estão aí. Que isso? Tu quer kit ou cerola? Pega aí, patrão. Dropei normal e que estão pra tu, irmão. Boa, boa. Ó a caça vindo aqui em cima, time. Pega, pega, pega. Vou dropar com a cheese aqui, mano. Ah, ou o chicandro lá. É coldre, coldre. Como assim? Ou um do Ricandela Hay, eu acho. Como assim, o quê? O quê, o quê? O que você quer? Antena, bum, bum. Dois capas, dois capas lá já na antena. Aqui, marquei. Dois capas de acesso, Odelato. Metei a cara, morreu. 3, 2, 1, não morreu. Tamo rushando ou não tamo rushando? Rodou, rodou, rodou. Baixou, levantou. Ele foi levantou. Tem dois comigo. Oh. Uma morela. Cara, é isso aí. Deύteu daí,еру teu daí, trope. Um do vermelho. É da puta. Eu tenho um demonstração. Todo aqui também. eu vou eu vou no mesmo bagulho que o cara onde ele veio e aonde que tava o bagulho dele lá em cima de o ruspech e será o cuidados muito peito será o muito bem viado morri 10 sim Eu vou tentar fazer o teu nome aqui, gulé. Onde ele tá? Tem mais? Buenas, amigo. Buenas. Tá 98, ele tava só minando o adversário de Carzinha. É um cara aqui, ó. Piada, eu pensei que era um cara caído ali, tu viu? Caralho, Rocha. Calma, irmão. Tu vai voltar. Calma, calma. Não se precipite. Gorila, quiser cair no barracão vermelho... No barracão que tá pingado de vermelho aqui, irmão, vou abrir ele aqui. Até pra lá que eu vou, meu amigo. Abre pra tu aqui, meu patrão, pra você ficar fortíssimo. Gaoto, gaoto. Tá vendo, né, Serão? A treta do caralho, enfrente o galpão aí, Pedrão. Vou só abrir o barracão aí, ó. Dois esquadres mudando. Dois esquadres mudando. Mais aonde? Tá aqui, ó. Marquei. O cara na minha frente já, Serão. Pulou em mim, pulou em mim, Serão. Maluco. Tomou 150 de dano. Que isso? Me deitou. Gelo. 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 Nice. Tá voltando ele, tropa. Boa, finalizaram. Pulou, tem alguém, velho. Tá contando o pé, velho. Contou dano aí, velho. Mano, um tiro lá de trás, via. 190 de dano. Que isso que eu tô apertando? Cai ninguém, chat. Que merda é essa? Via, daí vai ser troll, hein, mano. Esse cara tá paradinho em mira aí, velho. Tem um aqui que tá recuando, tropa. No jogo da esquerda aí ele tá... Voando, voando, voando. Deitei, deitei aí. 250 no cocô, gorila. Na tua frente. Deitei outro, deitei outro. Tô brincurando, tô brincurando. Tô brincurando, tô brincurando. Boa, gorila. Viado que tá móvel. Caraca. Tô virando pra tu aí, irmão. Tá de boa pra jogar pra ir? Tá, tá. Mano, tem uma loja ali na safe. Tem um. Deitei outro. Dá pra ir naquela loja da direita ali? Tem uma kill na antena aqui, ó. Dá pra pegar a kill. Vocês tem dinheiro pra comprar ele? Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Compra bala de outpace se tiver. Tem pé contigo, pé contigo. Não tem gelo. Cuidado, meu emulador bugou, velho. Vocês falam o bagulho rapidão, velho. Tomei. Tô me levantando, só pegar ela. Tranquilo ele no gelo, tranquilo ele no gelo. Caralho, me levantando. Não tiro, não tiro, não tiro. Eu tô ladeado. Agertei. Se levantando. Comprei o peixe aí, time. Boa. Comprei, comprei. Caralho, bugou meu kitão, viado. 4v3. Calma que eu não vou morrer, não. Tô achando tiro aqui na minha frente, viado. Eu queria kit, alguém tem? Eu tenho, saró. É aqui, saró. Comigo, comigo, comigo. Olha minha frente. Pega arma aqui. Não tá saindo, não tá saindo tiro. Tá minha frente, tá 130, 130. Tá me finalizando o ódio. Cuidado. Acabou o gelo. Eu peguei o nosso manual de esterol. Tem aqui no... O cara aqui, ó. Regaçando de alto. Corvedor, viado.